Esse é o Flávio Ok Peguzinho veio fazer o que aqui? Eu vim lutar Lutar, ele veio lutar e você? Apanhar Algum nome de combate? Popó Ele é o Popó, e você? Popó Mais algum? Bruce Lee Ele é o Bruce Lee, e você? O Guaxininho Mais? Rambo Ele é o Rambo, você é? Arrombado As luvas leves e pesadas Aqui estão as pesadas É o que é o mais levo Toma É para cá ou só? Nas mãos, e não os pés Faz o que? Enfia Coloca nas mãos Vai dividir a torcida Aqui para cá é a torcida Todo mundo Fazia dele Meu mãe, esse vídeo está tão difícil Daqui Daqui para cá é a sua E daqui para cá é a dele Tem que aquecer Eu não vou me esquecer Porque no final eu canso Não, tem que esquecer Primeiro eu Vou pensar em mim Um Dois Vai Isso Um Um Dois Não, não, levanta Levanta É que a pata santa Na luta Cada lutador tem que representar Um animal muito perante O seu leão Reca-seu E você? O piado Reca-seu Muito alto Sobre-se a-seu Mute 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 Não, 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 por favor, por favor, deixe não, por favor. O que é isso? Eu não sou louco, rapaz. Olha, eu falei que era pra você lutar Não, vai lá e pega ele descuidado Vai lá que você tá ganhando Pega ele Vai lá que você tá vencendo Pega ele agora Opa, opa, opa Opa O que é isso? Eu não sei ver até agora Desse jeito você vai vencer Homem desse jeito eu vou morrer Não vai, mas não E você? Olha, vamos mudar a regra da luta Quando você fala começa, a luta começa Quando fala para, a luta para Entendeu? Começou, começou, parou, parou Quando você fala começou, começou, parou, parou Por que você não quer dizer nada? Começou, começou, parou, parou Essa é a regra É, nem assim, não sei com os outros, ou é Não, vamos uma outra regra O adversário, estando caído no chão, o outro não pode bater Essa é boa Quem quer cair no chão, o outro pode bater Isso Se quer cair no chão, o outro pode bater Parou, parou, está no chão, está no chão Quem estiver caído no chão, o outro não pode bater Parou, está no chão Olha, a luta foi muito rápida Eu não entendi nada Vamos fazer agora uma luta em câmera lenta Confloreceremos em Slow Motion Aplausos 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 Música Foi de ouro Menino Sabe, prisouro Que tipo falece, viado Menina, aconteceu uma desgraça desgraçada Só foi, eu dei um uhum na cabeça dele Na cabeça, ficou só um buraco lá na canta Esse menino transformava os dentes Como é que você sabe? Ele tem mal lá, ele toca cheio Ficou até o local O local de que? Colocar o DVD na rede hidrobo Apresentou o segundo sal Ele não correu Você está enganado A cabeça está atrás E outra coisa, ele perdeu porque ele correu Ele se escondeu e ele perdeu Isso Tensão mil, tensão mil Correu Isso O que é isso? Ah, só porque eu não ia tomar banho hoje, né? Não, deixa pra lá Deixa pra lá Tensão mil Deixa pra lá, rapaz Deixa isso pra lá Então Olha o pessoal Olha o pessoal Não, rapaz Olha o pessoal Aplaudir, aplaudir Alegria Aplaudir 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 Obrigado.